Hoje está em festa, hoje não podemos perder Palmeiras, trago tudo só para te ver Porque a mancha está em festa, hoje não podemos perder Os momentos que eu vivi, não consigo esquecer Você vira o meu Palmeiras até quando eu morrer É inexplicável esse amor que eu sinto por você Vou passar para os meus filhos desde o dia em que nascer Viva e parte o coração quando me vejo perder Quantas horas meu Palmeiras fará apoiar você? Palmeiras, trago tudo só para te ver Porque a mancha está em festa, hoje não podemos perder Palmeiras, trago tudo só para te ver Porque a mancha está em festa, hoje não podemos perder Salve, rapaziada, mais um jogo do TV Alviverde presente Hoje o TV Alviverde conseguiu o Goal Norte Apesar de uma crise de um Superiores Norte que a gente estava tendo que ir Mas estamos de volta aqui com o Goal Norte Não se esquece de se inscrever no canal Dá o like E é nóis Estamos chegando agora, rapaziada E vamos ao ponto de reservas e do Goal Norte Os campeões perdão querido do coração É o campeão dos campeões, é o campeão do Coração É o campeão dos campeões, é o campeão do Coração É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões É o campeão dos campeões, é o campeão dos campeões Vamos perdão, com vontade, com vontade, vai gritar meu coração Mas a gente está em festa, hoje não podemos perder Palmeiras, pago tudo só para de ver Porque a mancha está em festa, hoje não podemos perder Os momentos que eu vivi, não consigo esquecer Conseguir o meu Palmeiras até quando eu morrer É inexplicável esse amor que eu sinto por você Vou passar para os meus filhos desde o dia em que nascer E me parte o coração, quando me vejo vencer Quantas horas meu Palmeiras para apoiar você Palmeiras, pago tudo só para de ver Porque a mancha está em festa, hoje não podemos perder Palmeiras, pago tudo só para de ver Porque a mancha está em festa, hoje não podemos perder E o meu Palmeiras até quando eu morrer É inexplicável esse amor que eu sinto por você Vou passar para os meus filhos desde o dia em que nascer E me parte o coração, quando te vejo vencer Quantas horas meu Palmeiras para apoiar você Palmeiras, pago tudo só para de ver Eu vou falar para todos Eu vou falar para todos Eu só quero é você Meu Palmeiras, meu Palmeiras É meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras É meu Palmeiras, meu Palmeiras, pago tudo só para de ver Eu vou falar para todos Eu vou falar para todos Eu só quero é você Ó meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Ó meu Palmeiras, minha Palmeiras Suspecialmente Isso aí você vai Amém do primeiro partido do Brasil Palmeiras joga A música tá lá Caralho 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 Vai William, vai William Caralho 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 O deputado, o deputado, o deputado, o deputado. O deputado, 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 o deput Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Alegria, grande alegria, alegria do coração A minha vida inteira pra ser campeão Para a dança libertador e no deincenção Tem que jogar com a alma e o coração Beleza,要 que a não é? Volê, colê, colê, colê Canta aí! Coraço, cara! 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 É isso aí, rapaziada! Chegando em casa agora meia-noite já e pegamos aí o metrozão, lotação, tudo com um ân! Estamos chegando em casa agora É chegar e editar Queria já mandar um abraço aí pro João Paulo Que me trombou lá na arquibancada Salve João Paulo, valeu por acompanhar o canal E você que ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Ajuda pra caralho a gente Agora a próxima quinta-feira Palmeiras e Serro Portenho Mas esse jogo aí A TV Alviver de Vaz está presente Não sei se vai conseguir no Gol Norte Mas vamos estar presente com certeza E não se esquece de De se inscrever no canal E ativa o sininho É nóis rapaziada Obrigado mais uma vez Valeu Lucas Lima Fui